A informação que eu recebi aqui, pelo WhatsApp, é que os jogadores do Corinthians ficaram extremamente incomodados, indignados com o protesto, pensaram inclusive em não irem para o jogo, mas o Alessandro tirou isso da ideia dos jogadores. Disseram por um momento que... por um momento que cogitaram não jogar, e isso imediatamente foi tirado da ideia dos jogadores pelo Alessandro. Os jogadores ficaram profundamente amedrontados com o que aconteceu ontem. E essa fonte que me passou a informação aqui, Renata, é muito séria, é muito séria. Então, por isso eu fiz questão de trazer. Está vendo o efeito contrário do que ocorrido ontem? E se tem a fonte, fala a fonte. Total, os jogadores ficaram muito incomodados, Renata, principalmente com... não, não vou falar não. Principalmente com o que aconteceu posteriormente a isso aí, de terem que voltar e etc., como o Chico destacou, causou um incômodo muito grande no grupo.